A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu que me encontras Ficas num rio que passa Nada de um tempo Que não existe Nem correntes, nem pedra Nem musgo, nem silêncio Não te pergunto onde está o teu rosto Tantas vezes ocluso E pisado sobre os ramos Onde está o teu rosto Nem te peço que incendeis o teu nome Numa nuvem noturna Nem te procuro És tu que me encontras Ficas num rio que passa Nada de um tempo Que não existe Nem correntes, nem pedra Nem musgo, nem silêncio És tu que me encontras Passa Nada de um tempo Que não existe Nem correntes, nem pedra Nem musgo, nem silêncio Nem musgo, nem silêncio Onde está o teu rosto O que é isso?